O Miguel é só tirar o mate e com top, top Tudo as escofes, elas aquelas, aquelas, aquelas Hoje ele educou meu bis, arrependente da pau Hoje ele educou meu bis, arrependente da pau O Miguel é só tirar o mate e com top O que eu fiz com fios, elas aquelas, 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 aquelas O Miguel é só tirar o mate e com top O Miguel é só tirar o mate e com top O Miguel é só tirar o mate e com top O Miguel é só tirar o mate e com top